Na verdade, esse trabalho começou praticamente quatro anos atrás. A questão para mim, da minha pesquisa, é sempre a pintura e o como pintar. Mas para mim, pintura é muito mais uma questão de pensamento do que só de linguagem bidimensional, e eu discutia, há quatro anos atrás, como foco, o gênero da paisagem na pintura. E era um momento que eu estava começando a querer virar, porque eu achava que já estava um tempo nisso, e resolvi partir para a natureza morta. Então esse trabalho, ele começa nesse momento de virada. Eu, nos últimos anos, venho trabalhando na natureza morta, mas quando comecei ainda estava nessa passagem. O meu trabalho tem sempre uma pegada de tentar relacionar a alta e baixa cultura. A ideia, no caso desse trabalho, surge com isso. Eu sempre me encantou a rachadura do viaduto no concreto, quando nasce uma plantinha, quando começa a acontecer a retomada do espaço natural. Quando o espaço construído, a paisagem construída, começa a ter que lidar com essa natureza que se impõe. E, no meu caso, pensando a natureza morta, tinha esse lance das peças de porcelana, daquela estareira, do que fica protegido na casa da gente, que a gente não costuma ter muito acesso. Eu, pelo menos, a minha mãe só tirava quando tinha visita e coisa do tipo. Então, o trabalho fala disso, assim, paralelo com a música dos montantes, com a natureza sensual. É isso, essas pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer, que não se dão o direito de contemplar a poesia e enxergar a beleza das coisas. E você, às vezes, tem a coisa e fica guardada e protegida, porque se quebrar uma asinha, se estraga o conjunto. Então, aqui, a posição de montagem era ter uma relação de paisagem natural. Essa exposição vai ficar mudando uma vez por semana, no mínimo, eu vou vir, eu vou mudar. Então, quem vier ao longo da exposição, cada vez vai ver uma montagem diferente. Tem um lance de uma relação com o espectador de risco, de colocar ele com essa postura de cuidado, de torná-lo cúmplice. Do mesmo jeito que eu não podia ter acesso às peças de porcelana, aqui elas estão no chão e com um espaçamento muito orgânico, que coloca o espectador dentro de um campo de cuidado com o trabalho e, ao mesmo tempo, de inserção total dentro desse jogo. A questão do texto com o Bernardo é muito curioso, porque o Bernardo acompanha o projeto já desde o começo. Quando eu tinha seis meses começado nesse trabalho, foi no meu ateliê para a gente conversar, ele viu, me falou, cara, não, vamos fazer alguma coisa junto com isso, vou correr atrás de um lugar para a gente realizar esse trabalho. E assim começou a parceria lá atrás. Sinceramente, quando eu comecei o trabalho, não teve nada a ver, não tem na minha construção a relação com a Mariana. Mas eu já conheço o tipo de escrita do Bernardo e também eu escrevo ocasionalmente. E sempre acho que o trabalho tem que se relacionar com o mundo para ele fazer sentido para as pessoas que vivem nesse mundo. E tem que se relacionar com hoje. E eu acho que esse caso foi um divisor de águas, nesse sentido, da história da paisagem no Brasil. Então, eu acho que faz todo sentido essa conexão, porque aqui o que se derrama é a cor, é a poesia. As minhas esculturas, elas são recortes de pintura de paisagem, não de paisagem. Mas é impossível não pensar na relação disso com toda a paisagem que se perde, toda a natureza que se esvai. Eu acho que o trabalho toca mais ou menos nessas questões. E tem a outra sala, que seria da série A Cristaleira, em que tem também uma conexão com isso, porque eu construo as peças que são copos de vidro, garrafas, coisas da minha casa, da casa da minha família, que eu pedi para os meus alunos, para os meus amigos. E eu construo a escultura dentro de um processo quase de pintura, porque eu venho com a resina líquida e, camada por camada, eu vou preenchendo como se fosse com tinta e acumulando, quase como um processo de como acontece numa grande barreira de decomposição de coisas. A gente vai jogando, ela vai pesando, vai indo para o fundo e vai crescendo. Então, foi outra sacada com relação ao processo de como o trabalho se dá. A gente vai jogando, ela vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai pesando.